Vamos embora meu povo, Freire Neto na área e você está comigo aqui no Motores e Ação para mais um vídeo especial para você. Antes de acompanhar o vídeo, deixa seu legal aí, curte, comenta e compartilha para todo mundo, para todo lado, em todas as mídias, beleza? Neste vídeo vamos falar dos 10 carros mais econômicos de 2020. É, meus amigos, de acordo com o Inmetro e com o selo Concept. Vamos embora comigo conferir os 10 mais econômicos do Brasil. É isso aí, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, hein? Se inscreve aí, taca o dedo aí, se inscreve e também ativa as notificações, fica por dentro de tudo o que acontece no mundo automotivo. Também tem muita promoção legal e sugestões além da super resenha. Me acompanha também no Twitter e no Instagram e vai lá no facebook.com.br barra motores e ação. É atualização direto. Vamos lá, lista dos 10 mais econômicos do Brasil em 2020. Lista atualizada, fornecida pelo Inmetro neste mês de março, último mês de março, abril. Vamos começar com o campeão? Vamos do campeão até o décimo. O carro mais econômico do Brasil é o Onix Plus, de acordo com o Inmetro. Isso mesmo, a versão manual LT 1.0 tem um consumo energético de 1.34 megajoules por quilômetro. É uma medição feita pelo Inmetro, o consumo energético além do consumo quilômetro por litro já conhecido aqui no Motores e Ação e por todo o mundo. Na cidade, usando o etanol, o Onix Plus fez uma média aí, de acordo com o protocolo do Inmetro, 10.1 quilômetros por litro com etanol e 14.3 quilômetros por litro com gasolina. Na estrada, a média foi para 12.5 com etanol e 17.7 com gasolina. Em segundo lugar, a Corolla. É o Corolla Altis Hybrid com CVT motor 1.8. O consumo energético foi de 1.38 megajoules por quilômetro. Desculpe, 1.38 megajoules por quilômetro. Com etanol, abastecido com etanol na cidade, 10.9 quilômetros por litro. E com gasolina, 16.3. O Corolla Hybrid Altis, né? Na estrada, com etanol, 9.9 quilômetros por litro. E com gasolina, 14.5 quilômetros por litro. Está aí, o Onyx Plus superando o Hybrid da Toyota. Muito bem, campeão de tudo aí, o Onyx Plus. Em terceiro lugar, a Renault Quid. Com nota A, versão 1.0 Life manual. Com consumo energético de 1.39 megajoules por quilômetro. Abastecido com etanol, a média foi de 10.3 quilômetros por litro na cidade. E 14.9 com gasolina. No ciclo da estrada, no ciclo rodoviário. Abastecido com etanol, o Quid, nessa versão Life, fez 10.8 quilômetros por litro com etanol. E 15.6 com gasolina na estrada. Em quarto lugar, Onyx Hatch, versão 1.0 manual. Mais uma posição conquistada aí com o Onyx, dessa vez na sua configuração Hatch. Com câmbio manual e o motor 1.0. O consumo energético foi de 1.40 megajoules por quilômetro. Na cidade, abastecido com etanol, ele fez uma média de 9.9 e 13.9 com gasolina. Na estrada, de acordo com o protocolo do Inmetro, com etanol, abastecido com etanol, ele fez 11.7 quilômetros por litro de média e 16.7 com gasolina. Em quinto lugar, aparece o Fiat Mobi Drive, que já saiu de linha, inclusive, né? Porque não tem mais essa versão Drive à venda. Só tem agora a versão Easy e a versão Like e a gente acredita que em breve chegue a versão Tracking. Mas o estudo foi feito antes dessa notícia da Fiat. Então, em quinto lugar, Fiat Mobi Drive, com consumo na cidade, abastecido com etanol, de 9.7 quilômetros por litro. E com gasolina, 13.8. Na estrada, abastecido com gasolina, fez uma média de 16.4 e com etanol, 11.5. Em sexto lugar, ele, que muita gente anda esquecendo, falam que ele vai sair de linha, mas aparece aí em sexto lugar, o Volkswagen Up, nota A, né? Na versão 1.0, 170 TSI Connect manual. 9.6 quilômetros por litro de média, abastecido com etanol no ciclo da cidade, no ciclo urbano. E 14.1 com gasolina. É, amigo, alegria do Clay Bertinoco. Na estrada, ele faz 11.1 de média com etanol e 16 quilômetros por litro com gasolina no ciclo rodoviário. Em sétimo lugar, ele, que já foi campeão aqui de economia, hein? É o Peugeot 208, que está perto de receber uma nova geração. Na versão ativa e manual, motor 1.2, na cidade, fazendo 9.6 quilômetros por litro de média com etanol e 13.9 com gasolina. Na estrada, abastecido com etanol, o Peugeot 208 tem feito uma média de 10.7, de acordo com o protocolo do Inmetro, e 15.5 quando abastecido com gasolina. Em oitavo lugar, terminando aqui, quase terminando a nossa lista dos 10 mais econômicos do Brasil, aparece o Fiat Argo Drive 1.0 manual com start-stop. Na estrada, abastecido com gasolina, ele faz uma média de 14.5 quilômetros por litro, 10.8 com etanol, na cidade, no ciclo da cidade, no ciclo urbano, com gasolina, ele faz 14.2 quilômetros por litro, e 9.8 quando abastecido com etanol, de acordo com o Inmetro. Em nono, vem o Ford Ka 1.0 manual, que faz na cidade 9.3 com etanol e 13.3 com gasolina. É o Ford Ka Rete. É o nono colocado, o Ford Ka Rete fazendo 13.3 quilômetros por litro com gasolina e 9.3 com etanol na cidade. No ciclo rodoviário, na estrada, pegando aí as rodovias, mantendo aquela velocidade, o Ka Rete faz 15.6 quilômetros por litro com gasolina e 10.8 com etanol. Em décimo lugar, para encerrar, a nossa lista dos 10 mais econômicos do Brasil, de acordo com o Inmetro, aparece o irmão maior, o Ka Sedan 1.0 na versão SE manual. Na estrada, ele faz aí uma média de 15.6 quilômetros por litro com gasolina e 10.8 abastecido com etanol. Na cidade, no ciclo urbano, faz 13.3 quilômetros por litro com gasolina e 9.3 quilômetros por litro com etanol. Tá aí, meu povo, os 10 mais econômicos do Brasil. Como a gente falava na rádio, né? Quando a gente estava na jornada esportiva, vou fazer na corrida aqui. A gente falava escalação aí. Na corrida! Número 1, Onyx Plus, o mais econômico. Número 2, Toyota Corolla. Número 3, Renault Kwid. Número 4, Chevrolet Onyx Rete. Número 5, Fiat Moby Drive. Em sexto lugar, Volkswagen Up. Sétimo, Peugeot 208. Oitavo, Fiat Argo. Em nono, Ford Carrete. Em décimo K Sedan, de acordo com o Inmetro. Toda o ranking eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo ou no blog do Freire.com. E fala pra mim aí, qual é o seu carro e como é a média, qual é a média que ele está fazendo na cidade e na estrada. Comenta! Fala pra mim aí, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, manda aquele joinha, senta a pua e eu volto em breve com muito mais pra você. E olha só, tem novidade, hein? Toda quarta-feira tem resenha automotiva a partir das 19h e aos sábados, sabadão automotivo com ofertas, resenhas e muitas novidades do mercado automotivo aqui no Motores e Ação. Senta a pua! E aí